Olá amigos das rádios web do Brasil, sou Marcelinho Machado e em março de 2019 vou estar participando da terceira edição do EPWBR. Este é um evento que você não pode perder. Lá vou estar palestrando sobre direitos autorais para as rádios web, além de estar conversando com você sobre o mercado fonográfico hoje. Eu espero você lá, um grande abraço e até lá!